Apelo de sempre Prossigo para o alvo Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14 Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta do genuíno amor. Para a frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda, uma vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê, inevitavelmente, chamado para o futuro. Emmanuel Ostecido Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto